Oi galera, olha a pequena Xuxa. Olha como ela tá linda, feliz, olha só. Era uma cadela de rua, foi abandonada e tá morando aqui há quatro anos. Ela escolheu esse cantinho no pequeno quintal, ó, com esse pequeno jardim que eu fiz nesse muro. E ela adora dormir nesse cantinho aqui, ó. Ela não quer outro lugar, só quer esse cantinho. Olha só, ela tava tomando banho de sol aqui nesse pequeno espaço, ó. Ela tava aqui no sol, nesse pequeno espaço aqui. Aí ela sai daí, vai diretamente pro becinho dela, ó. Olha ela aqui, onde ela quer ficar. Oi Xuxa, tudo bem Xuxa? Tudo bom Xuxa? Lá vem ela, lá vem ela, super feliz, ó. Tá vendo a Xuxa como é feliz? Ela é muito querida aqui dentro, todo mundo ama a Xuxa. Então, minha gente, olha só. Oi Xuxinha. Pronto, tchau meninas. Até o próximo vídeo.